Nesta semana, a CDL e o CIN de Lojas de Tubarão iniciaram encontros com os candidatos a prefeitos da Cidade Azul. A ideia é ouvir as propostas e conversar com cada um deles, para mostrar as necessidades que as instituições têm. Neste primeiro almoço, quem participou foi o candidato Diego Goulart e a vice-missionária Cleusa. Um dia importante, nós estamos aqui com diretores da CDL e também da CIN de Lojas, onde nos apresentaram alguns pleitos, algumas demandas que as entidades têm em comum da nossa Cidade de Tubarão. Eu, juntamente com a senhora Cleusa, pudemos contribuir com algumas ideias, mas também ouvi-los, para que nós pudéssemos nos comprometer com este documento assinado por nós, para que a partir de 2021, se eleitos formos, nós possamos trabalhar de mãos dadas e unidos para esses pleitos e também para outros pleitos da Cidade de Tubarão. A CDL e o CIN de Lojas ainda vão realizar outros quatro encontros, com os demais candidatos a prefeito e vice aqui da Cidade Azul. Eles avaliam os encontros como uma necessidade de poder alinhar os interesses. A CDL de Tubarão e o CIN de Lojas, abrindo suas portas aos candidatos à Prefeitura de Tubarão, está realizando uma série de cinco encontros no formato de almoço com esses candidatos. E hoje foi realizado o primeiro encontro com o candidato Diego e a candidata Cleusa, onde pudemos conhecer melhor suas histórias e, principalmente, entregar os nossos pleitos, as nossas necessidades a esses candidatos. Ficamos contentes com o resultado e aguardamos os próximos encontros. Começamos hoje recebendo o nosso primeiro candidato à Prefeitura de Tubarão de 2020, o candidato Diego e a missionária Cleusa. Entendemos como o presidente do CIN de Lojas e diretor da CDL também, de suma importância, essa realização dessas reuniões, para ver o que os candidatos têm a nos dizer, qual o seu plano de governo, e também entregar para eles os nossos pleitos e dizer o que as entidades, o CIN de Lojas e o CDL, espera dos governantes nos próximos anos para melhorar os nossos associados. Obrigado.